Muito bem, eu quero em primeiro lugar lembrar que o centro de massa é um ponto sobre um sistema de partículas que pode ser um corpo rígido, esse caso que vamos considerar agora, esse ponto é conhecido como o centro de massa. Para indicá-lo, nós utilizamos um vetor, que é um vetor posição e esse vetor posição, quando o corpo ou quando o sistema se movimenta, esse vetor posição é função do tempo. No caso em apreço, como nós estamos falando de um objeto que é lançado na superfície terrestre, nós vamos utilizar as coordenadas x e y e vamos escrever o vetor centro de massa como sendo igual a x i mais y j. Portanto, neste caso, os versores i e j estão aqui indicados. Esse é o versor i e esse é o versor j. Muito bem, como sabemos, o movimento do centro de massa é tal que m vezes a aceleração do centro de massa que escrevemos sob a forma D2RDT2 é a aceleração do centro de massa é igual à soma das forças que agem sobre os constituintes do sistema, que no nosso caso estamos considerando um corpo rígido. Muito bem, então eu tenho que somar sobre todas as forças agindo sobre aquele sistema de partículas. Essa é, portanto, a equação importante em relação ao movimento do centro de massa. Ora, vamos determinar essa soma de FI quando nós estamos considerando a força peso. Se nós considerarmos um elemento qualquer de um corpo rígido, por exemplo, mas poderia ser uma parte do nosso sistema de partículas, então se nós denotarmos por DMI a massa dessa pequena porção do corpo rígido ou do sistema, nós vamos encontrar que a força agindo sobre essa pequena porção, ela é igual a DMI vezes G, onde G é a aceleração da gravidade. Consequentemente, nós agora podemos escrever a soma das forças, agora podemos escrever a soma das forças, agora estamos falando da soma das forças, ou das forças peso, agindo sobre cada pedacinho do sistema, no caso, um corpo rígido. Essa soma de FI, FI indo de 1 até N, e não importa o valor de N, pode ser até mesmo um número infinito de pedacinhos, é igual, de acordo com o que temos aqui acima, é igual a soma de DMI, a soma das massas, I indo de 1 até N vezes G. Ora, o que nós temos aqui? Esta soma de DMI, soma dos elementos infinitesimais de massa de um corpo rígido, esta soma aqui é igual a massa total do corpo rígido, ou é igual a massa do sistema de partículas, não importando aqui de que sistema nós estamos falando. Ora, substituindo esta expressão aqui, aqui, eu vou concluir que M vezes D2RDT2 é igual a M vezes G, cancelo o M, consequentemente, a equação é D2RDT2, agora estou falando do movimento do centro de massa, basicamente esta equação significa que a aceleração do centro de massa é igual a aceleração da gravidade. Ora, se nós nos lembrarmos que a aceleração da gravidade é perpendicular à superfície terrestre, ou seja, ela aponta para o centro da Terra, e lembrando que este eixo aqui é o eixo Y, nós podemos escrever que G é igual a menos G vezes J. Ora, a solução para esta equação aqui, como sabemos, é bem simples e nós podemos escrever a solução para esta equação, que é a mesma coisa que a solução para X como função do tempo e Y como função do tempo, eu tenho que X como função do tempo é igual a X0, onde X0 é a coordenada X no instante de tempo T igual a 0, mais V0X vezes T, onde V0X é a componente X da velocidade do centro de massa, que é constante ao longo do movimento do centro de massa. ao passo que Y de T é igual a Y0, que é o valor de Y, ou da coordenada Y do centro de massa, no instante de tempo T igual a 0, mais V0Y vezes T, menos G vezes T ao quadrado, dividido por 2. Eu tenho, portanto, aqui as coordenadas X e Y e como essas coordenadas dependem do tempo. E essa solução, é claro, vem como resultado desta equação aqui. Eu tenho aqui a solução para esta equação em termos das coordenadas X e Y do centro de massa. Muito bem, como é que a gente pode agora determinar a trajetória? Ora, a gente determina a trajetória em primeiro lugar, escrevendo T como função ou de X ou de Y. Aqui é mais fácil escrever T como função ou de X. Escrevemos, portanto, que T é igual a X menos X índice 0, dividido por V0V0X. Ora, substituindo esta equação aqui em Y, eu vou encontrar que Y agora, Y é função de X, porque eu estou substituindo a expressão para o tempo T em função de X. E, consequentemente, eu encontro Y de X é igual a Y₀, em primeiro lugar, mais, mais, V0Y vezes T, mais, agora, menos, portanto, eu, mais, menos, GT2, então, menos, G sobre 2, vezes T ao quadrado, mais, T é X menos X₀, sobre V0X ao quadrado. Tenho, portanto, aqui a solução. E é fácil ver que esta solução, ela tem a seguinte forma geral. Agrupando os termos, nós vamos concluir que Y de X é igual a A mais BX mais C vezes X ao quadrado. Ora, o que é isto? Esta aqui é a expressão de uma curva conhecida como parábola. Consequentemente, já podemos antecipar que esta curva será uma parábola. E, para a gente entender isso melhor e visualizar isto melhor, vamos considerar um caso simples, onde eu considero X₀ é igual a zero. Isso não é problema algum, porque eu sempre posso escolher X₀ igual a zero. Ora, se eu escolher X₀ igual a zero, nós vamos ter os valores de A, B e C. Fazendo X₀ igual a zero aqui, nós concluímos que Y de X é igual a Y₀ mais V₀Y, dividido por V₀, vezes X, vezes X, vezes X, menos G sobre 2, vezes X ao quadrado, dividido por V₀, vezes X ao quadrado. Ora, temos aqui que A é igual a Y₀, B é igual a V₀Y sobre V₀X, e C, esta constante aqui, C é igual a menos G sobre 2, vezes 1, sobre V₀X ao quadrado. Isso aqui é positivo, consequentemente, C é uma constante negativa, e nós vamos verificar, podemos verificar que, de fato, C, em qualquer caso aqui, C assume este valor negativo. Consequentemente, a concavidade dessa parábola é, como diríamos, para baixo. C, ou seja, concluímos que a curva que o centro de massa deverá percorrer, ou a trajetória do centro de massa, é uma parábola, de acordo com o enunciado do problema. E aí E aí E aí E aí Obrigado.